Bom, boa tarde, Juliane. Eu atuo como arquiteto de solução de e-commerce cloud aqui na América Latina, na Salesforce. E a gente vai falar hoje sobre as dicas de implementação de e-commerce. Acho que a gente já tem alguns projetos na banca para compartilhar com vocês. Olá, boa tarde. Meu nome é Claudio Salas, sou arquiteto técnico da Salesforce para a nuvem de e-commerce cloud. Bastante focado na parte de boas práticas, manutenção ao longo do tempo, segurança, vulnerabilidades, performance do e-commerce. Boa. A gente preparou aqui um material com algumas etapas. Primeiro, o que é um projeto de implementação de e-commerce? Quem são os envolvidos, os parceiros, todas as pessoas que participam desse tipo de projeto? Os problemas envolvidos, as armadilhas que geralmente a gente cai no meio de uma implementação. E um tópico que vai ser a cerejinha do bolo, chamado governança. Como lidar com o que significa a governança dentro de um projeto e o que ele representa no e-commerce. Dentro dessas dicas, na implementação de um projeto de e-commerce, a gente estipula quatro grandes passos para a gente trilhar um caminho de sucesso. Primeiro, é o discovery, onde a gente vai detalhar mais à frente, mas o discovery é a primeira parte onde a gente descobre um pouco sobre o que o cliente precisa, o que é o projeto, quais são os requisitos, etc. Solution, é a parte de planejamento, de PMO, é a parte de cronograma, budget, tudo isso. Build, construção, tudo o que se diz ao desenvolvimento, integrações, a parte mais técnica. E o launch, que é o grande momento, o final, o lançamento do site, o do sistema, onde a gente precisa garantir que vai estar tudo preparado para o funcionamento. A primeira parte, discovery e fundação. Eu acho que o discovery é a parte mais importante, porque é ali que a gente alinha as expectativas com os clientes, com as marcas, quem está gerindo esse projeto. Então, ali a gente faz, amarra todos os pontos necessários, entende a indústria, entende o mercado, entende os requisitos, as necessidades de venda daqueles produtos. Aqui, os grandes entregáveis são documentações, a gente chama de functional specification, que é um documento de especificação funcional, um documento de especificação técnica, que define, traz um pouco a formalidade do que o projeto precisa ter. Sim, justamente. E a parte técnica, onde quem conversa com quem, qual o seu sistema, seja legado, ou seja algum RP, qual tipo de informação temos que buscar, quais são os sistemas satélites que compõem essa conversa com o e-commerce, afinal, o e-commerce, ele precisa, ele vai buscar dados, ele vai enviar os dados, então é importante você ter. Legal. Então, a gente vai passar pela parte do projeto, o step de implementação e as armadilhas. Sempre vamos pontuar o que significa aquele step e depois a gente entra nas armadilhas. Eu acho que a primeira armadilha que a gente pode encontrar na fase de discovery são requisitos mal escritos. Isso impacta, é quase que um game de dominó, uma pecinha cai e vai destruindo todas as outras. Isso impacta na construção, isso impacta nos testes, isso impacta no lançamento. Então, um requisito mal escrito pode simplesmente destruir um projeto inteiro. Aqui é a grande armadilha. Muita atenção nessa fase. Sim, precisamos gastar um tempinho criando as user stories. A gente estipula a metodologia na parte de solution, se a gente vai usar o waterfall, o agile, o scrum, o que seja. Então, requisitos bem escritos, eles são uma garantia de sucesso, uma das garantias de sucesso de um projeto. Justamente. E aí você também tem toda essa parte de mapeamento dos sistemas externos com os quais você vai se comunicar, customizações complexas, nós sabemos que temos diversos tipos de plataforma no mercado, como elas se adequam ao seu cenário, como que são as ações complexas que poderiam afetar performance, manutenção desse site ao longo do tempo, do e-commerce. Então, e como que isso poderia afetar a sua segurança caso não seja mapeado corretamente? Boa, legal. Próximo step, a parte de solution, o planejamento. Aqui é onde os arquitetos envolvidos de implementação se reúnem e estipulam, em cima dos documentos que foram gerados, os specification documents, eles, a gente, na verdade, a gente cria todo o planejamento de projeto. Quem são os times, quem são os desenvolvedores, o cronograma, as expectativas de deadlines, os milestones, quando que vamos entregar o quê. Então, os principais entregáveis aqui são os diagramas e fluxos, os desenhos arquitetônicos, toda a parte de integrações com sistemas externos, cronograma, planejamento, budget, se for necessário, quem temos que contratar, parceiros, implementadores, integradores, que seja. E na parte técnica, a parte do desenho da arquitetura, de como o sistema será comunicado com os outros sistemas da empresa, como que vai ser versionado esse código, como que vai ser possíveis pontos de atenções e falhas que poderiam ocorrer em comunicações com sistemas de integrações, toda essa parte vai estar desenhada para que a próxima etapa corra da forma mais sutil possível. Exato. Bom, possíveis armadilhas, como falei, equipes versus sprint. A definição e um bom planejamento, elas vão garantir que os times estejam alinhados e dentro do cronograma. Quando você coloca, vai, por exemplo, um desenvolvedor para fazer um trabalho de uma equipe de cinco, seis pessoas, isso obviamente vai impactar no cronograma, no budget, vai impactar em muitas outras coisas. Então, a parte disso, de planejamento, é uma parte muito definidora do que vai acontecer na fase seguinte, que é a fase de construção. Então, aqui a gente levanta como um dos pontos principais de armadilhas que a gente pode cair no meio dessa fase de implementação. Outras armadilhas possíveis, planejamento sem levantamento de risco. Eu acho que toda fase de projeto é essencial que a gente faça um levantamento de risco quando a gente implementa o commerce, todas as fases são primordiais para o acesso do cliente. Então, na navegação do site, eu levanto sempre o exemplo do checkout. O levantamento de risco do checkout, basicamente, são a comunicação com os gateways de pagamento, antifraude, se o produto, validação de estoque, preço, tudo o que influencia na conclusão da transação que ocorre no checkout. Então, você tem que levantar todos os riscos que podem envolver se você está lidando com o sistema, principalmente, se você lida com sistemas externos naquela fase. Justamente. E esse é um dos pontos principais do cronograma. Você precisa alinhar o cronograma não somente com a sua equipe, mas com todos os parceiros envolvidos no processo, tanto da parte de desenvolvimento quanto na parte de testes. Próxima fase é a fase de construção. Aqui é onde os times desenvolvedores iniciam a jornada de construção. Então, é aqui que todo mundo arregaça as mangas, prepara tudo o que foi planejado, tudo o que foi orquestrado lá atrás, e coloca em prática. Divisão de times, os sprints, a expulação do que vai ser desenvolvido. É a parte mais técnica, acho que o Cláudio tem muito para compartilhar com a gente. É aqui justamente onde grandes problemas podem causar grandes atrasos no seu projeto. Afinal, pode gerar algum tipo de bloqueio por uma falta de integração, ou falta de comprometimento de algum outro time de integração. Você pode ter algum problema também onde você não está mapeando o seu débito técnico, que vai ocorrer durante o desenvolvimento do seu projeto, mas é importante mapear e evitar que ele cresça de uma forma descontrolada, que poderia impactar o resultado final na hora da ida para a produção. Então, mudas de requisitos, obviamente, são bem-vindas, podem acontecer, mas é necessário entender o que será abdicado durante o processo, o que eu teria que abdicar, qual outra funcionalidade eu vou abdicar para poder encaixar essa mudança de requisito. Boa. E também, já criando a deixa ali para as próximas armadilhas, a mudança de requisito, ela é bem-vinda, isso eu acho que é óbvio, durante um projeto de implementação, a gente espera que a evolução surja, o engajamento das pessoas envolvidas no projeto, eles sejam mais entendendo o que está rolando, o que é, qual é o foco principal, qual é o objetivo do lançamento daquele site. Então, mudanças de requisito sempre vão surgir e tem que saber lidar com elas. Às vezes, elas fogem um pouco do objetivo final, para o MVP, que é onde a gente faz o mínimo viável para testar uma tese, para testar um objetivo primário de um site, mas a gente tem que saber lidar. Então, aqui, a principal armadilha dessa fase de construção são as mudanças de requisitos em cima do tempo, em cima da hora, ali, ah, não, agora eu quero que esse botão seja do outro lado. Mas aí, isso atrapalha um pouquinho o planejamento de wireframes, layout, o time de desenvolvimento precisa estar disponível para fazer esse tipo de alteração, e por aí vai, né? E, como eu disse anteriormente, a parte de débito técnico é aceitável que isso ocorra, obviamente, não de uma forma desgovernada ou descontrolada. É importante esse mapeamento em fases do projeto para que você evite qualquer maior dos problemas no momento do seu lançamento, né? E, ao longo do tempo, também, pós-lançamento do site para futuras manutenções, melhorias, até, dependendo da plataforma, né? Receber novas funcionalidades. E, junto com isso, você também tem a parte de testes, né? Acho que, quanto mais a gente coloca numa linha de tempo os testes, né? Quanto mais à esquerda dessa linha você encontrar possíveis bugs, né? Antes da ida à produção, melhor. E aí que surgem os testes limitários, testes de integração. E aí você pode ter o teste também de performance. É importante você dar bastante atenção nessa fase, né? Para que você capture o máximo de bugs possível antes da sua ida para a produção. Boa. E a última fase, que acho que aqui, acho que eu... Não vou falar que é a maior parte, né? Mas acho que aqui a gente gasta ou investe bastante tempo na garantia do sucesso. Como está tudo sendo migrado para o ambiente produtivo, né? Aquele momento, assim... Essa é a versão final. Essa é a versão que vai no ar, vai para o Go Live. E o que a gente precisa fazer? Configurações, né? Garantir que as configurações do ambiente de produção estejam perfeitas. Não tem como errar aqui. Configuração de domínio, CNN, SEO, realizar todos os testes unitários, mesmo que já tenham sido executados nos ambientes de homologação, é muito importante que eles também sejam executados no ambiente produtivo. O teste de ponta a ponta, né? Fazer vários pedidos de ponta a ponta para ver se as comunicações com os sistemas externos estão funcionando direitinho, para ver se a operação, o recebimento do pedido no backstage, né? Nos sistemas satélites, eles estão fluindo bem. Então, aqui, testes são importantíssimos. E é aqui que a gente também realiza o teste de carga, né? O teste massivo. É aquele teste que a gente não passa perrengue na Black Friday. Então, o teste de carga, a gente fala, ah, não, mas... Tem gente que desprioriza esse tipo de teste porque realmente é trabalhoso, ele precisa de um certo investimento, tanto de tempo como de budget também. Mas ele é essencial para garantir que a pancada, quando você virar a chavinha e colocar o seu site no ar, seja perfeito. É, e pegando um pouco desse gancho, né? Um dos... Muitas vezes que a gente pode notar é que ao se despriorizar isso, né? Você esquece que você já fez um grande investimento para o lançamento do site. Então, assim, não é o melhor momento para você ter esse tipo de dor de cabeça, né? Além disso, ter um checklist, né? Como se você fosse fazer uma revisão do seu carro, né? Ou está comprando uma casa e quer revisar alguma coisa. Tem um checklist garantindo que todos os pontos estão apontando corretamente para onde deveriam. Se o DNS, a página de domínio está configurado corretamente. Se redirecionamentos que antes você tinha, porque você tinha um sistema anterior de e-commerce e migrou para uma nova plataforma. Se ele está efetivamente apontando para onde deve apontar. Então, é aqui nesse momento que você quer garantir que tudo saia bem para antes do lançamento do site. Bom, os possíveis armadilhas que surgem aqui é, obviamente, quando a gente não encaixa os testes unitários, os testes de carga dentro do planejamento, não executa eles. A gente já alarmou bastante. O quão crítico é executar esse tipo de teste. Fares nas preparações de DNS, propagação, tem que ter um time, não é de uma hora para outra que você vira a chavinha que já vai estar tudo sendo maravilhosamente migrado ao novo site. E eu acho que, assim, o ponto mais crítico na perspectiva principalmente de B2C é o SEO, como lidar com o SEO. O SEO são as URLs que são indexadas pelos motores de busca. Então, se você está, principalmente, se você está migrando de uma plataforma para outra, que já existe uma navegação, já existe um tráfego orgânico entrando no seu site, você não quer perder isso, né? Você só está migrando de tecnologia. Você quer manter o seu público, você quer manter os seus clientes. E para garantir que isso aconteça, você tem que fazer um planejamento de mapeamento de URLs muito, muito perfeito. Você precisa fazer todo o mapeamento que estão nos buscadores, trazer para a nova plataforma, fazer o depara, porque muitas vezes, mudando de tecnologia, mudando de uma plataforma para outra, você precisa mudar o URL, a estrutura de URL. E se você não mapeia ela muito bem, você coloca, vai, se um cliente está procurando um produto X encontra Y, e você não quer ter essa experiência, você não quer gerar essa experiência para o seu cliente. Então, o planejamento e lidar com SEO, ela é essencial, imprescindível no projeto de implementação na última fase. Então, já considera isso lá no planejamento que a gente estava fazendo no Solution. Tem que ter ali um tempinho de mapeamento para o time de marketing, para o time de operação de SEO. o time de operação, de sustentação, eles já estão preparados para isso, eles receberam a transferência de conhecimento do time de desenvolvimento. O time de desenvolvimento vai estar disponível pelo menos nos primeiros dias pós lançamento para qualquer tipo de problema que ocorra. Então, essa parte, essa integração e essa sinergia entre esses times é de extremamente importância, pelo menos na primeira semana do lançamento. Exatamente. E, bom, a cerejinha do bolo aqui é a parte de governança. Ela tem duas perspectivas. Você tem a perspectiva de lidar com uma governança chamada COI, que é o Centro de Excelência, quando você lida com projetos globais e você tem diferentes atuando numa frente e você tem a parte de governança interna, nos pequenos grupos de times. A governança, apesar de a gente ter deixado para o último tópico a ser falado, ela tem que ser definida e muito bem orientada desde o início. Então, com uma boa governança, vamos garantir liderança, orquestração, responsabilidades e gestão do projeto da melhor maneira possível. Então, vou dar um exemplo aqui que eu gosto muito de trazer. Quando a gente lida com projetos globais, a gente sempre tem orientação top-down, onde vem de um template global e tem também as operações e os times locais que estão fazendo as implementações de cada país. Eles se conversam em termos de tecnologia, mas em termos de orientação, branding, estilo de venda, processos, fluxo de compra, são diferentes. E precisa lidar com esses gaps de conhecimento, tanto da parte global como da parte local. Então, ter uma boa governança garante que todos os times estejam se comunicando muito bem durante esse processo. E na parte técnica, é importante a parte processual. Quando ocorre um bug, quando deve ser resolvido, qual vai ser o serviço que você vai permitir? Ah, isso aqui é um do tipo crítico, precisa ser resolvido em menos de duas horas, isso aqui pode esperar até no outro dia. Qual vai ser a janela de deploy dessa correção? Como você vai lidar com melhorias? Como você vai lidar com o débito técnico? Lembrando que, por mais controlado que esteja, você também tem um débito técnico que você pode vir a evitar problemas de manutenção no futuro. Então, o time de TI precisa estar bem integrada com os outros times e não simplesmente sair fazendo conforme alguém pede para eles. Tem que ter uma cadência, saber quem é, quem pede, quem pode pedir, como que trata toda essa mudança, essa gestão de mudança, gestão de incidentes é importante. Boa. E acho que é isso. A gente trouxe aqui alguns passos express e dicas de implementação, as armadilhas e como resolvê-las. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pelo tempo de todos e qualquer dúvida, estamos aí. E aí, gostou do vídeo? Então, não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar. Até a próxima! E aí, gente,